Ontem dia 11 a gente teve uma nova atualização no Overwatch que foi uma atualização até que grande porque além do novo evento de Natal que chegou com novas skins, com os modos de jogo que a gente já tinha nos outros anos e também vários cosméticos como sprays, falas e etc, a gente também teve uma atualização no jogo em mudança no balanceamento onde a gente teve buffs e nerfs em várias habilidades de vários heróis. Nessa atualização a gente teve mudança em 7 heróis, tá? Então é bom você ver esse vídeo até o final e saber tudo o que mudou nesses heróis porque só assim você sabe qual herói ficou mais fraco, qual ficou mais forte assim você pode melhorar a sua ranqueada, por exemplo, escolhendo heróis que ficaram mais fortes nesse patch. Então eu tô aqui com o Lion e ele vai ler comigo e a gente vai debater sobre essas mudanças nesses 7 heróis. Então vamos começar primeiro pela nova heroína, pela última heroína que chegou, que é a Ash, tá? E essa mudança não diz respeito às suas habilidades, mas sim no seu cosmético que é a arma dourada. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que tava no PTR, que o Bobby tinha ficado todo dourado, cara. E Lion, essa mudança é bem controversa, cara, até tava debatendo naquele vídeo com a galera que eles colocaram o Bobby todo dourado, mas assim, o Reinhardt não tem o escudo dourado? Então, é uma coisa meio complicada, né? Parece que a Blizzard não tem meio que um padrão em questão de armas douradas. Parece que ela joga um dadinho na mesa e fala, ó, o número que dá eu vou dar tal coisa assim dourada pro meu personagem. Porque você chega, por exemplo, aí na... A D.Va não tem um mecha dourado? A D.Va não tem um mecha dourado, né? Você chega a Moira. A Moira tem apenas as unhas basicamente que são douradas, alguns detalhes na roupa dela. E aí, é poucas coisas. Enquanto você chega, por exemplo, na Ash, agora a Ash, além de ter a sua arma dourada, ela também vai ter o Bob inteiro dourado. Então, acaba assim... A Brigitte também tem um shield dourado. A Brigitte tem um shield dourado, enquanto o Reinhardt não tem um shield dourado, né? Então, é uma coisa meio... né? Não precisa. Alguns heróis acabam tendo detalhes dourados melhores do que outros. E isso acaba gerando um debate, né? Justamente pra poder mostrar, né? Seria mais justo pra os jogadores de um certo herói do Overwatch terem os seus cosméticos. Em comentários dos próprios desenvolvedores do Overwatch em relação a essa mudança na Ash, eles dizem que fazer essa mudança vai ser uma ótima maneira de celebrar o nosso Butler Omnico favorito. E também de deixar os seus jogadores mostrarem os seus pontos competitivos que foram tão duramente ganhos em partidas cada vez que você invocar o Bob no campo de batalha. Então, né? Seria legal se a gente também pudesse ter essa maneira de celebrar os nossos pontos competitivos com outros personagens, né? Fica aí a ideia da D.Va, a ideia do Reinhardt. Bora dar um amor também pras armas douradas desses outros campeões, né, cara? É isso aí, Lion. Vamos falar agora, então, sobre o Bastion, tá? Ele também teve modificação e a sua arma no seu tiro, ele teve um aumento de munição de 25 para 35 tiros, além de que, na forma de sentinela, a sua arma, o espalhamento da sua arma foi reduzido em 33%. Isso é interessante, né, Lion, porque eles aumentaram um pouco o dano aí do... O dano não, né? Aumentaram a munição, então, logicamente, se o cara que tá jogando de Bastion acertar os tiros, ele vai dar mais dano. E eles diminuíram o espalhamento da arma, logo fica mais fácil de acertar, por exemplo, a cabeça dos inimigos, né? É um buff legal geral pro Bastion, né? Porque agora, enquanto ele tá andando, ele tem mais munição. Eu achava 25 também tava pouco demais pro coitado. E agora, quando ele tá no modo torreta, ele tem, né, uma diminuição nessas balas aleatórias. E isso ajuda ele bastante, justamente, a focar em alvos, especialmente em escudos, né? Que esse tá sendo um dos grandes fortes dele, né? Detonar escudos. Agora ele consegue detonar os escudos de longe com muito mais precisão, justamente pra melhorar o alcance efetivo dele. Foi um dos comentários dos desenvolvedores falando, justamente, que eles queriam dar um pouco mais de amor, né? Pra essa natureza mais camper, né, do Bastion, pra tornar ele mais efetivo em longas distâncias, mais do que ele já tava antes. E isso vai melhorar algumas das fraquezas do personagem e, com certeza, vai deixar ele bem mais viável nas competições. Ainda mais depois desse buff, né? Porque 33%, pra mim, já é bastante coisa, né, cara? Sim, ele vai destruir muito o shield. E falando em shield, a gente vai chegar agora num ponto polêmico aqui do vídeo, que é a mudança da briguita, galera. A gente já fez um vídeo sobre isso, provavelmente quem viu esse vídeo um tempo atrás sabe a polêmica que deu. E é basicamente o seguinte, o shield da briguita, ele não vai mais poder, ela, né, não vai poder mais estudar outros personagens que estejam com uma barreira. Por exemplo, ela não vai conseguir estudar uma oriça que esteja atrás da barreira, ou um Reinhardt quando ele tiver com o shield levantado. E isso era um grande potencial da briguita, muito utilizado, né? A briguita funcionava dessa forma, ela falava pro time, vou stunar o Reinhardt e o time inteiro ia lá e destruía o Reinhardt, entendeu? Agora não vai mais acontecer isso. Além disso, o dano que ela aplicava era de 50 com seu stun e diminuíram pra 5 de dano, Lion. Muito, muito menos dano. Mas em compensação, além de diminuir o dano do shield e dar uma nerfada total nele, eles aumentaram a cura que ela vai conseguir aplicar pro seu time. Então o cooldown foi reduzido de 1,5 pra 1 segundo de cura, a duração também foi aumentada de 5 pra 6 segundos e o total de cura foi aumentada de 80 pra 100. Então eles aumentaram a cura e tiraram um pouco do dano dela, eles meio que compensaram fazendo ela ser mais um suporte mesmo e não tanto um tanque. Não é só a comunidade que tava pensando que a briguita tava meio forte demais. Os próprios desenvolvedores já comentaram que tava difícil de counterar as habilidades dela, especialmente o shield bash. Essa mudança vai permitir novas formas de counterar a briguita e vai permitir que os tanques que utilizem shields possam proteger melhor os seus colegas de equipe. Agora o Reinhardt vai estar um pouco mais seguro, as Orizas também vão estar mais bem protegidas. E isso também, como os próprios desenvolvedores comentaram aqui, é pra tornar ela um herói mais focado em cura. Ela é um híbrido de tanque e de healer e atualmente basicamente ela tá só como um mega tanque com eventuais curas. Essas mudanças são justamente pra focar ela no que eles querem mesmo focar, que é cura, e melhorar essa capacidade dela de ajudar no campo de batalha, mais como um suporte e menos como um cara que vai lá e estuna todo mundo que nem louco, né? O Doomfist também recebeu modificações e a primeira modificação dele é no Sharyuken dele, que é basicamente quando ele dá aquele soco e levanta o inimigo, agora vai ter uma redução no slow, no tempo de duração do slow que ele dava, que era de 3 segundos pra 0.6 agora, então foi bastante nerfado. Outra coisa que teve mudança foi no Abalo Sísmico, que o range foi reduzido de 20 metros pra 15, e agora os targets, eles não perdem mais o controle quando eles são puxados, tá? Então mais um nerf aí no Doomfist. E a última mudança nele foi na sua ultimate, que é o Meteor Strike, que agora o raio de dano foi aumentado de 1,5 pra 2 metros, e agora o dano máximo dessa habilidade foi diminuído de 300 pra 200. Em comentários dos próprios desenvolvedores, eles mesmos confirmam que a mobilidade do Doomfist estava alta demais, ele conseguia chegar, iniciar e finalizar combates de distâncias assim extremas. Então eles estão dando esses nerfs justamente pra forçar o Doomfist a chegar mais perto dos seus inimigos pra começar essas lutas, e também eles falaram que o Shoryuken dele era uma coisa que era meio chata pros outros jogadores. Claro, ela permitia que ele fizesse aqueles combos com mais facilidade, você dava o seu Shoryuken, dava um socão, o cara ia pra parede e você continuava o combo. Mas agora retirando esse tempo de 3 segundos pra 0.6 segundos, eles encontraram aí um meio termo interessante pra você poder fazer o seu combo e não deixar o cara estunado por 365 mil anos. Então parece ser uma mudança bem legal, que também vai ajudar tanto até pros outros jogadores quanto o próprio Doomfist. Eles também nerfaram a Suprema dele justamente pra heróis como o Zenyatta e a Ana, que não tem tantas habilidades de mobilidade, mas ainda assim ele tem o potencial de dano. Só que agora é um pouquinho mais difícil pra conseguir o potencial efetivo, beleza? E agora passando para o McCree, o seu tiro alternativo foi aumentado de dano de 45 pra 55. Aqui a gente interpretou sendo o dano alternativo, o tiro alternativo, o descarregar o tambor do McCree, tá? Então aumentou aí o dano do descarregar o tambor. Os próprios desenvolvedores comentaram que o descarregar do tambor não tava sendo uma maneira muito resiliente, né? De você poder tá descendo o cacete nos inimigos, né? Não era uma ferramenta muito boa de dano. E eles estão aumentando esse dano agora recentemente pra aumentar o potencial dele de curto alcance. Porque esse, na verdade, é a proposta do modo alternativo do McCree. É deixar ele forte, a curta distância, com esse modo alternativo. E agora ele vai ficar bem mais efetivo utilizando o descer o tambor. Agora vem uma mudança que a gente até se surpreendeu porque a gente nem sabia que podia ser feito. Que é o visor tático do Soldado 76. Agora, quando você usa o Helix, que é aquele tiro de projétil do soldado, ele não é mais locado nos inimigos, cara. Você sabia disso lá? Eu nem sabia que isso acontecia. É, então. Enquanto você tá utilizando a sua habilidade do Soldado 76, aparentemente os foguetes Helix ficavam travados a sua mira nos alvos que você tava mirando com o seu visor tático. E isso agora foi removido. De acordo com os comentários dos desenvolvedores, o foco da habilidade suprema do Soldado era fazer com que ele não errasse tiros, não errasse nada durante a habilidade dele. E entretanto, como os foguetes Helix têm um tempo de viagem até que longuinho, dependendo da distância do seu alvo, você podia perder esse alvo, você podia errar esse alvo por causa que ele tá muito longe e o alvo podia se mexer. Essa mudança agora vai permitir que você possa mirar livremente com o seu foguete Helix, enquanto você consegue atirar sem errar com o modo primário de tiro. Passando agora para a última mudança que foi no Torbjorn, na sua nova Ultimate, que teve um rework, e agora o dano foi aumentado de 130 para 160 por segundo. De acordo com comentários dos desenvolvedores, eles falam que a função dessa nova habilidade era permitir que os jogadores negassem áreas para os seus inimigos. Mas apesar de eles negarem realmente essas áreas, eles não estavam se provando como realmente uma coisa que realmente desse medo, uma coisa que realmente ameaçasse os inimigos, por causa da questão do dano. Então agora com esse aumento de dano por segundo, a Blizzard espera deixar o Molten Core uma coisa mais perigosa e dar um pouquinho mais de respeito na habilidade do Torbjorn, beleza? Então é isso aí galera, finalizamos aqui com o Torbjorn querendo botar medo, aquele tampinha querendo botar medo. Então é basicamente essas mudanças que a gente teve no novo patch. Então você fica informado agora, escolha muito bem os heróis que você vai jogar na Ranked para poder ganhar e é isso aí. Se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Quem que falou com vocês foi o White e o Lion. Até mais galera, fui!